Queridos bancários e futuros profissionais do mercado financeiro, se você está determinado a se destacar e a contestar as certificações CPA10, CPA20, CEA ou OneCort, esse é o momento ideal para transformar o seu sonho em realidade. Apresento a você um plano estratégico que utiliza metodologias validadas para acelerar sua aprovação em até 30 dias. Esse é um convite exclusivo para bancários que buscam se qualificar e para indivíduos interessados em ingressar no mercado financeiro. Esse vídeo vai impulsionar a sua carreira, oferecendo uma metodologia comprovada para o sucesso. Deixo claro, isso não é para todos. Se você é apenas um curioso, ou não tem interesse no mercado financeiro, ou se você está planejando obter a sua certificação somente nos próximos meses, esse vídeo não é para você. Aqui nós falamos diretamente com as pessoas determinadas, com aquelas pessoas que estão prontas para uma ação imediata. Para o sucesso e para a aprovação, para as conquistas bancárias, é necessário que você obtenha um plano de estudos validado, uma metodologia com uma linguagem simples e direta, um cronograma estratégico de estudos e a prática de simulado que estejam alinhados com a prova. Esse método comprovado proporciona a você a confiança necessária para garantir a sua aprovação em até 30 dias. Veja, por exemplo, como a Thalita e o Reginaldo conquistaram a CPA 10, ou ainda a Diandra, que conquistou a CPA 20, e o Roque com a sua certificação CER. Veja também os depoimentos inspiradores da Aline, da Gisele, do Roque, da Karen, da Andresa. Além disso, contamos também com pesquisas de satisfação dos nossos alunos, garantindo a qualidade do nosso método e a eficiência no compartilhamento do nosso conhecimento. Eu tenho aqui, inclusive, três passos para a sua aprovação. Primeiro, o plano de estudos. A gente apresenta uma mentoria com orientação direta, utilizando linguagem simples, descontraída, exemplos do cotidiano para facilitar a sua compreensão. Segundo, um cronograma estratégico. O nosso plano de estudo é consolidado e é acompanhado por um cronograma estruturado que vai utilizar os mapas mentais para facilitar, inclusive, a fixação de conteúdo. Terceiro, simulados aderentes. A prática diária de simulados que estejam alinhados com a prova vai proporcionar uma compreensão completa e também vai promover em você a confiança e a segurança necessários para que você chegue no momento do seu exame sem receios. Você estará pronto, extremamente bem preparado. Além disso, faz parte da nossa estrutura a comunidade de aprendizado dedicada. Você terá acesso a uma rede sólida de apoio, onde o networking é extremamente valorizado. Também a gente tem material de apoio, material de estudo exclusivo com técnicas de memorização e um conteúdo eficaz. Aqui você terá suporte personalizado para alcançar os seus objetivos e garantir o seu sucesso. Esse é o plano que tem transformado vidas. Esse é o plano que não apenas vai validar a sua certificação bancária, mas vai impulsionar a sua carreira no mercado financeiro. Como mentor, eu já vi centenas e centenas de mentorados validarem esse método e alcançarem as certificações. E aí elevam as suas carreiras para um patamar muito maior. Muita gente enfrenta dificuldade para estudar sozinho sem um método validado. As pessoas têm dificuldades, têm as dificuldades do dia a dia, têm os problemas pessoais, têm a procrastinação e muitas e muitas vezes acabam se afastando dos seus objetivos. Nossa mentoria está aqui para destravar os gargalos e garantir o seu sucesso. Pronto para a ação? Se você deseja fazer parte dessa jornada de conquista para as certificações bancárias CPA10, CPA20, CEA ou ANCOD em até 30 dias e se destacar no mercado financeiro, então clique aqui no Saiba Mais para conhecer os nossos planos de estudos já validados. Muita atenção! Isso não é simplesmente sobre quem eu sou, mas sobre como eu posso te ajudar a se certificar. Visite o meu Instagram e veja os resultados reais. Visite ainda a nossa página de YouTube para ver as nossas aulas super descontraídas. Se isso faz sentido para você, vem conversar com a gente. Basta clicar no ícone do WhatsApp que nós vamos ter o maior prazer de esclarecer qualquer dúvida. Vem iniciar a sua jornada com o mau topo do mercado financeiro. Vem para a gama de ensino!